Dois irmãos, dois irmãos, foram presos na comunidade de Baixa de Areia, em Salinas, no norte de Minas. Daniel Martins Cardoso, de 21 anos, e João Paulo Martins Cardoso, de 24, foram detidos dentro de casa. A polícia militar chegou até os suspeitos após uma denúncia anônima. Tá aí, ó, os policiais. Palmas para os policiais da cidade de Salinas, aparecendo aqui no Balanço Geral. Durante as buscas, os militares encontraram 240 metros de cordel detonante, que são aqueles fios usados para explosões. Estopim, espuleta e cinco armas de fogo. Eles assumiram ser os donos do material, os dois irmãos. Mas não disseram onde e nem quando seriam usados. Quer dizer, se eles iam usar esse estopim e papoia alguma dinamite e explodir, na onde será, hein? Vai saber, hein? A polícia agiu rapidamente e conseguiu pegar esse material na casa deles.